Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ó, informação importante aqui pra vocês pra começar o vídeo. Primeiro de tudo que tá um frio danado aqui em Niterói, vocês vão me perguntar Pô, Thiago, frio quanto, cara? 18 graus. É coisa pra acabar a cidade, mas beleza, isso aí a gente consegue lidar. Mas a grande notícia desse início de vídeo é que o Atlético volta a jogar nessa semana. Na quinta-feira a gente tem jogo contra o Esportivo Ameliano e no domingo a gente volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro depois mais 10 dias de paralisação, mas essa semana pelo menos volta a ter furacão. Fez uma falta danada, deixou um vazio nos nossos peitos, mas acho que no final das contas o Campeonato Pará foi uma decisão minimamente sensata. Agora é correr atrás do tempo perdido. Enquanto a gente não tiver Atlético nesse retorno, pelo menos a gente tem aí nosso goleiro Bento na seleção entre o jogo contra o Fortaleza e o próximo jogo que eu confesso que eu não sei contra quem é. Talvez Flamengo? Criciúma, Criciúma. É, vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal pra gente ter uma conversa muito importante aqui sobre tudo que vem acontecendo em relação a esses pedidos do técnico Cuca e uma pergunta muito importante que a gente tem pra responder. Qual é o personagem que vai levar o Atlético ao caminho dos títulos? E a pergunta é, o Atlético tem esse personagem internamente? Ou o Atlético ainda tem que olhar pro mercado e contratar esse personagem? Porque aparentemente na visão do técnico Cuca, esse personagem ainda não tá no elenco. E tudo bem, pode ser uma visão dele. Mas eu acho que é uma perspectiva interessante você parar e pensar. Será que o Fernandinho não pode ser esse personagem? Será que não? É esse que eu acho que é o grande ponto. Então vamos lá, vamos entender, vamos chegar no consenso primeiro que eu acho que todo time campeão tem um personagem que leva a equipe ao título. Seja do futebol nacional, seja do futebol internacional. Por exemplo, se o Real Madrid for campeão da Liga dos Campeões, eu acho que esse personagem é o Vinícius. Se você pegar o Beilever Kielsen, que ganhou tudo na Alemanha, eu acho que esse personagem é o Xabelonso. Eu acho que se você pegar, sei lá, o Manchester City, o personagem é o Guardiola. Então eu acho que sempre tem um personagem mais forte, voltado pra área esportiva, que leva o time ao título. E eu acho que o Atlético sempre tem que entender o seguinte, independente de quem for esse personagem da área esportiva, eu acho que sempre tem um Mário Celso Petralha acima de técnico de jogador. É ponto. O Atlético hoje, ele só briga por títulos graças à revolução feita por Mário Celso Petralha. Isso aí pra mim é indiscutível, é inegociável. Precisa ser deixado bem claro isso aqui pra vocês. Mas beleza. A partir do momento que você tem um Petralha acima de todos, quem é esse personagem voltado pra área esportiva? E eu acho que a gente tem dois desses personagens muito fortes. E eu não quero ignorar Zapeli, eu não quero ignorar Canobi, eu não quero ignorar Bento, eu não quero ignorar Thiago, eu não quero ignorar Pablo, eu não quero ignorar Esquivel. Porque eu acho que se o Atlético for campeão, passa muito por esses jogadores também. Que são jogadores de uma qualidade absurda. É importante a gente deixar claro. O Atlético já tem um time muito bom. E é também a partir desse time muito bom que a gente tem a mínima capacidade de brigar por títulos. Mas quem é esse grande personagem? Ou quem são esses dois grandes personagens? O primeiro deles é o Kuka. Assim, ah, mas o Kuka não faz o grande... Irmão, você sabe que chegando no momento decisivo, é importante você ter um técnico cascudo como o Kuka. Chegando no momento decisivo, é importante você ter a bagagem que o Kuka adquiriu em tanto tempo como treinador. O Kuka vai lembrar da semifinal que ele perdeu para o Palmeiras, pelo Galo. Ele vai lembrar de tantos outros fracassos e tantas outras vitórias que ele teve. Sabe? Porque foi assim que o Kuka construiu uma carreira vencedora. Tendo muito momento difícil para aí sim alcançar o nível que ele alcançou como um técnico vencedor. Então a experiência do Kuka vai ser fundamental. A capacidade de tomar decisões do Kuka em momentos difíceis vai ser fundamental. A gente tem um técnico ali que eleva o potencial do Atlético, às vezes nem em questão de trabalho, mas só dele estar ali. É um personagem diferente, só dele estar ali. Porque às vezes é difícil de explicar. Mas é saber lidar com o vestiário, é saber lidar com o jogo, é entender o que vai acontecer com o jogo. Eu acho que, por exemplo, se você pegar taticamente, outros treinadores tiveram um trabalho melhor que o Kuka. Mas eu tenho certeza que se fossem outros treinadores, o Atlético não teria o resultado que ele vem tendo nesse momento. Então é algo a mais, sabe? Quando a gente fala desse protagonismo, quando a gente fala de levar o Atlético para um lugar maior, acaba sendo algo a mais. Então eu já falei isso para vocês algumas vezes. O Atlético poderia estar jogando melhor, mas os resultados que o clube vem tendo, eu acredito que são a partir da presença e do protagonismo e da relevância do técnico Kuka. Que é um treinador, cara, que ele não ganhou tudo que ele ganhou recentemente no futebol brasileiro à toa. Ele não ganhou. E é importante dizer, ele não é um revolucionário. Ele não é um Fernando Diniz que apresentou um novo conceito de jogo alternativo. Não é isso. Ele é ali a partir de um jogo muito característico dele, de transições, de marcação individual, de muita força. É, cara, volto a dizer, tem algo a mais. Não tem algo a mais de potencializar jogador, tem algo a mais de dar confiança para atleta, tem algo a mais de fazer o ambiente, como ele sempre diz. Tem algo a mais de fazer os jogadores acreditarem. O Kuka tem algo a mais. E eu acho que o personagem para levar um time para título tem que ter algo a mais. E outro jogador que claramente tem algo a mais é o Fernandinho. E eu não quero condicionar essa posição de levar o Atlético a títulos à experiência. Porque, às vezes, nem sempre é sobre experiência. Mas, em muitos momentos, a experiência ajuda a moldar esse protagonista. E o Fernandinho é um jogador que, no futebol brasileiro, ele tem algo a mais, né? O Fernandinho é um jogador que, no futebol brasileiro, ele tem algo diferente. Ele tem algo especial para entregar. A gente está vendo o início do Campeonato Brasileiro e das principais competições muito bom do Fernandinho, principalmente ali na Sul-Americana, com gols, assistências. É o jogador com mais capacidade de dar passes decisivos no Campeonato Brasileiro. Líder em uma estatística importantíssima. Líder em estatística de passes progressivos. Então, sempre levando o Atlético para frente. Nesse jogo de arco e flecha, sempre sendo esse arco muito necessário. Então, para o funcionamento da equipe, o Fernandinho é muito importante. Sabe chamar a responsabilidade. Eu tenho a impressão que, quando o Fernandinho pega na bola, é tipo o basquete, sabe? Quando um time está perdendo no basquete, sempre procura o melhor jogador. Aí o jogador vai batendo bola até o campo de ataque e a jogada só sai por causa dele. Eu sinto que o Fernandinho é nosso franchise player, né? É como chamam na NBA os jogadores que representam a franquia. Ali, porra, o Lakers tem o Lebron, o Boston Celtics tem o Jason Taito. O Fernandinho é nosso franchise player. O Fernandinho é nosso jogador mais relevante. Sabe? Então, assim, no momento de aperto, no momento de dificuldade, a gente precisa que, tecnicamente, o Fernandinho se sobressaia e nos momentos decisivos também. A gente precisa que, tecnicamente, o Fernandinho se sobressaia. O Fernandinho se sobressaia em jogos de campeonato brasileiro nesse início, importantíssimo. Fez uma partidaça contra o Palmeiras. Só que eu quero ver esse nível de partida do Fernandinho em quartas de final de Sul-Americana, em semifinal de Copa do Brasil, em reta final de campeonato brasileiro. Eu acho que ele pode entregar. Um cara muito vencedor, um cara muito acima da média do futebol brasileiro, um cara com muita capacidade de solucionar problemas, de orientar a equipe, de direcionar a equipe. O Fernandinho é uma das principais referências do futebol brasileiro. Se você me perguntar o top 5 jogadores do futebol brasileiro, o Fernandinho está ali. Então, será que esse jogador não pode ser o protagonista para o Atlético alcançar os títulos? Será que o Fernandinho não pode ser essa peça que se sobressai? Será que o Fernandinho não pode ser esse jogador que é o protagonista que parece que o Cuca tanto busca? E eu talvez acho que não. A impressão que eu tenho é que o Fernandinho todo mundo gosta, é ótimo poder contar com o Fernandinho, mas a impressão que eu tenho é que a gente precisa de um jogador decisivo no último terço. Aí fica a pergunta, quem são os jogadores decisivos que o Atlético tem no último terço? Eu acho que o Zapeli eu não deixei de ser decisivo. Um cara com a capacidade de passe, capacidade criativa do Zapeli não deixei de ser decisivo. O Canobio, decisivaço. Eu acho que o Canobio é decisivo por parte técnica, mas muito decisivo também pela questão de personalidade. Erra, tenta, erra, tenta, erra, tenta e jogo grande fica maior. As últimas duas eliminatórias da temporada passada mostram como o Canobio cresce no momento decisivo e acho que pode em muitos momentos assumir uma responsabilidade muito grande ali para a equipe. Mas se você for parar para pensar, contra o Bolívar foi muito na base do Canobio, contra o Flamengo no passado foi muito na base do Canobio. Então também é um jogador ali muito importante. O Pablo e o Nicão tem um histórico muito grande com a camisa do Atlético. O Pablo de 2018 acho que ninguém vai esquecer nunca. O Nicão de 21 também. Dois jogadores que tem uma história muito grande com a camisa do clube. Precisam render o máximo, o máximo, o máximo para ser a melhor versão. E jogadores que podem decidir ou podem influenciar numa briga de campeonato brasileiro. O Pablo e o Nicão são parte da história do Clube Atlético Paranaense. Isso é muito relevante, isso é muito importante. E eu amo poder contar com essas duas peças históricas do clube, mas eu acho que para o Cuca ainda falta um jogador de último terço, sabe? Para o Cuca ainda acho que falta um jogador de desequilíbrio numa zona que... E aquilo. O jogo é disputado entre as áreas, mas é decidido nas áreas. Quem vai decidir nas áreas para o Atlético vai ser o Pablo. E não que eu ache ruim o Pablo. Eu acho que a torcida do Atlético subvaloriza muito o Pablo. mas eu acho que ainda precisa de um personagem ali que engrandece naturalmente, sabe? Um personagem ali que se justifica naturalmente no último terço do campo que é a zona mais decisiva que a gente tem ali num gramado de futebol. Tá bom, meu pessoal? Por exemplo, na nossa área a gente tem um Bento que é sim um jogador decisivo. Na nossa área a gente tem um Thiago Heleno que é sim um jogador decisivo. No meio-campo você tem um Fernandinho que é sim um jogador decisivo. Então se você pegar uma espinha dorsal do Atlético gol, defesa, meio tá preenchido. Falta mais à frente. Por isso que essa cobrança tão grande é do Kuka pra um Gabigol pra um Rony pro Dudu pra ter essa zona mais perto do gol do adversário coberta também com um grande protagonista. Mas volto a dizer o Fernandinho eu vejo com capacidade de levar a gente pros títulos. E eu pergunto pra você quais são os personagens que você acredita podem levar o Atlético pros títulos? Porque já tem um e quem sabe a gente não ganha mais de um daqui pra frente. A impressão que eu tenho é essa que dá. Que dá, dá. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.